Pode arrumar as balas que eu tô indo agora, lhe tirada aí Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou me assumir A minha família vai me desanar, não tô nem aí, deixa o povo falar Tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabalé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser O pior de tudo é que a família da gente não aceita, tá ligado? É complicado, né? Por isso que dessa parte que fala assim, ó É a parte que eu acho mais bonita da canção aqui A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha mulher da minha vida Hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da bebida Você vai ser a mulher da bebida E exatamente por causa dessa canção, eu fiz uma música que fala mais ou menos isso O cara que é casado e quer namorar na rua Já viu isso aí? O nome disso é Amor Proibido E eu fiz mais ou menos essa canção aqui, ó Vai minha banda, puxa Pra falar de amor Isso é Vitor Fernandes Ainda ontem chorei de saudade Foram várias frequências de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençam bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Mas como não lembrar Do lençam bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdi demais Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Se não for perdi demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Nem que seja como amigo Prometo manter em sigilo Pra quem arrebocer O reinoviu E nem que seja como amigo Não free em sigilo E nem que seja como amigo Tem que ser como amigo Mesmoxado O reinovi zero E nem que seja como amigo Exquer Mas essa não é a minha parte A minha parte é quando chega em casa Depois tem dias e vai ganhada E ela não tá lá A minha parte é na segunda-feira Depois tem dias e vai ganhada Agora sim é A minha parte é quando chega em casa E ela não tá lá Pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Agora sim é A minha parte é A minha parte é quando chega em casa Chegando na vaquejada de longe avistei Minha galega E foi zero no amor E zero na pista A senha da dor O vaqueiro pagou a vista E valeu o voo E pra descer o som Eu sei minha galega Não derrubo Eu sei minha galega Eu sei minha galega Eu sei que eu sei que é Eu sei minha galega Eu sei minha galega Eu sei minha galega Eu não derrubo 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 Faz mais uma vez, alô, comigo Tem que ser meu amigo, só uma vez Prometo manter em si Se não for perdido e mais Faz mais uma vez, alô, comigo Tem que ser meu amigo, só uma vez Prometo manter em si Ainda ontem chorei de saudade Fui uma variada graça de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra O seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tem que ter na vida Mas como não lembra Tudo é só mais gostado Um beijo sem roupa Um corpo suado Se não for perdido e mais Tem que ser meu amigo Prometo manter em si Pois se não for perdido e mais Tem que ser meu amigo Vixe o solo da Luís É na regalha de veredos e vá Eu imagino, eu imagino, eu imagino Eu vou me chamar agora, eu imagino Repertório novo Japinha estourou, hein? Essa estourou de verdade A gente conversa sem usar palavras Só pergulhar E com esse emprego de meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso condomíncio é doificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pergulhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso condomíncio é doificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Bora, Cássio! O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapegado Olha o piseiro no BF Olha o piseiro no BF E teve a infância sofrida no meio do mar A sua diversão era cuidar do gato Até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só piseiro no BF Ela queria só peste e curtição A palavra era o seu forte Sobre nome e pegação Pegue e não se apega Era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou E o raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo E pra que já me vaquejado A morenia que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor Depois de muito tempo E pra que já me vaquejado ele encontrou A morenia que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou De todo o seu amor E agora, e agora nos basta a morena e a uma vez que entregou É o piseiro pro VF O que teve a infância sofrida no meio do mar A sua diversão era cuidar de cada pé se apaixonar por uma linda morena Ela queria só festa e crução, balada era o seu forte, sob o nome pegação Pega e não se apega, era a regra dela E o raqueiro sofreu ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou quando ela disse não e te abandonou Depois de muito tempo de vaquejada e vaquejada ele encontrou a moreninha que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou de todo o seu amor Depois de muito tempo de vaquejada e vaquejada ele encontrou a moreninha que te pensou Na recaída ele caiu e se entregou de todo o seu amor E agora, e agora nos basta a moreninha vai ter esse entregou Eu juro que... O que aconteceu? O que que mais gostoso é da gente? Tá ficando viciada, vai ficar apaixonada na pegada do vaquejada Grava só isso! Você que não pode gostar, porque tem o coração careca Tá com ele mas eu amo a verdade só se nada Não fiz amor, não sei que nada sente Mas eu vou continuar Não se eu juro que me tira Seu amante fiel tem você como um troféu Escuta com ele hoje Sei que quando eu decidir Vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é fraco e não tem nem a metade da pegada que tem no vaquej Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você dentro nada acontece Enquanto em minha boca você se direte Juro que... Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar Mas eu vou continuar No seu jogo de mentira Ser seu amante fiel tem você como um troféu Disputar com ele todo dia Sei que quando eu decidir Vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é fraco e não tem nem a metade da pegada que tem no vaquej Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você dentro nada acontece Quanto em minha boca você se direte Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você dentro nada acontece Quanto em minha boca você se direte Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você dentro nada acontece Quanto em minha boca você se direte Que culpa tem mesmo que você tá aqui Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se vede Eu te duquei Vai! Que culpa tem eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se vede Tu culpa tem eu se você tá aqui Com ele você tenta e nada Dois mil e quinhentos reais Mais de três mil e homens Eu juro que Esquerda! Olha o piseiro do VF Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guarda aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa No ano de silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E quando se encontrar sem roupa E quando se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Lê, 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 lê Lê, 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 lê Estúdio Arini Music Qualidade é aqui Sei que você tem vontade De matar essa saudade aí Que sentes por mim Sei que não me esqueceu Só tem medo de alguém descobrir Que me guardar aí No seu coração Se o que separa a gente é o medo Prometo que eu guardo o segredo Não liga pro que vão falar Se a nossa recaída vazar Vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta E vamos se encontrar sem roupa Com uma noite silenciosa A gente mata a saudade Se der vontade a gente volta Livinho mp3.net Sucesso novo, viu? Ninguém fale o nome dela que perto de mim O Raquilo com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de ter dias de maquiada E ela não cala Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é isso, viu? O cara acordado de manhã na segunda de ressaca Né, Luan? A segunda de ressaca? O Raquilo com saudades não aguentou O Raquilo com saudades não aguentou A pior parte é isso, viu? A pior parte é quando chega em casa Depois de ter dias de maquiada O Raquilo com saudades não aguentou Que ela não tá lá A pior parte é o Raquilo com saudades não aguentou A pior parte é quando chega em casa Depois de ter dias de maquiada Saquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é É da Cícero do Acordeão Puxa de Polina Acabem de Campo Santo, meu senhora Em nome de Top Eventes, Produção É da Cícero do Acordeão LipinhoMP3.net Alô Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não Consigo tirar você da minha mente Te abraçava em porta como antigamente Bem logo e não demora Cê tá fazendo falta E dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o pijinho do VF Alô Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não Consigo tirar você da minha mente Te abraçava em porta como antigamente Bem logo e não demora Cê tá fazendo falta Cê tá fazendo falta E dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Cê tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o pijinho do VF E aí quando é queira Limpinho do VF Limpinho Limpinho.np3.net É o pijero do VF É pra tocar no paredão Tá suando bem Bem mal Só acredita quem não te conhece E na peça de quem já superou Seu papel é da vez que não esquece Cê fala, fala, mas não larga o osso Cê chuta o balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipocrisia Suas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Enquanto cê tiver mentindo Eu minto também A sua do bem, bem mal Só acredita quem não te conhece E na peça de quem já superou Seu papel é da ex que não esquece Cê fala, fala, mas não larga o osso Cê chuta o balde pra buscar de novo Melhor parar com essa hipocrisia Suas mentiras são iguais às minhas Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Para de fingir que não sente Para de fingir que tá bem Eu sei que tu ainda me ama E que a sua cama não quer mais ninguém Enquanto você estiver mentindo, eu me dou prazer Em nome de Tóquio Avento, Estapajosa, Produções, Servido Fernandes Nada que eu fazia, eu sou bis e é de Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que um outro amor não vai achar baixinho Não passa e passa e em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar E nada que eu fazia era o suficiente E é que tu vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que um outro amor não vai achar Não passa e passa e passa e em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem uma semana Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Deixa o ponto falar, a partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha rica. Arruma a sua mala que eu vim pra tirar você de verde aqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer lá, não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha rica A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha rica Saiu do Pai, sai, 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 sai do Pai, não sei quer fazer na mala Saiu do Pai, não sei o que você viu Então sei o que você vê Pensa e faz um mano do vaqueiro, abre fã CDs Tá vendo aí, ela já tá falando, um saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, tá ali que sou louco e sem caraça Quando ela liga, eu vou te dar atenção, eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Se você é um preferido, se você é um preferido Se é mais um ano, eu quero Eu digo, tá vendo aí, ela já tá falando, um saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade Porque eu vou dinhecer, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Bota na pegada do Raquel Mas ela, a cidade inteira, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Pegar de luz, ó Do preto A cidade inteira, amiga, comigo Eu sou seu esquema preferido A gente, eu sou o tipo A gente ia levar A gente ia, cara, ó Ó Esquema Música Música Quem gostou faz um barulho aí Obrigado Gente, eu sei que aqui tem muita gente Tem gente de Terezinha, na verdade Fala galera de Terezinha Isso é Bito na Dança Limpinho MP3.net Não sei como acredito nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Eram só pra te enganar e te levar pra cama Te picu de um cara que por uma noite Fazer-se pro coração até falar que ama Mas escute o meu conceito Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Não sei como acredito nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Não tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Tipo de um cara que por uma noite Fazer-se pro coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Oh! Testa e testes Love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow I'll never let it go Oh! Oh! All my life I give to you Love breakthrough I'll never let it go Oh! Amém. Amém.